Nesse episódio de Jojo, vemos que a maluca da Yukako finalmente conseguiu aquilo que tanto sonhava. Graças a esse empurronzinho ela podia realizar seu sonho. Nossos corações se entenderam. A minha vida vai mudar. Começando a partir de agora. Eu e a Yukako, a gente acabou se beijando. É isso. O que ela fez, Koichi?